fala galera beleza lendo aqui com mais um vídeo do canal dessa vez trazendo pra vocês aí mais uma série de dicas aí eu tô aí com o short break mas não sabe short e aí galera salve salve nós vamos mostrar aqui alguns algumas posicionamentos aqui no mapa no mapa viúves e caraca no mapa porto defendendo bombear vamos lá vamos tentar a primeiro primeiro posicionamento é aquele tradicional o short vai ficar ali vai marcar comigo bombear a gente vai mostrar primeiro as posições depois vai mostrar na prática e vai ficar ali ó esperando os caras ruxarem para pegar mais ou menos aqui quando estiverem passando e eu vou ficar aqui dando a cara tira na cara tentando pescar alguém entendeu é o a posição que todo mundo usa normalmente aqui que seria um sniper aqui em cima e o ak ali no manjadinho ali segundo posição cana é sempre se comunicando o o o o cara que está aqui em cima ele tem que sentar informando pode a cara doida a cara um tá ruxando se eu tentei pescar aqui não consegui pescar eu posso até recuar aqui ó vim aqui pro parte do respawn aqui tentar pegar aqui no respawn pesquei chamei atenção por cruzado aqui pra poder os caras olharem pra cá e o short ficar na lateral e para pegar os caras nas costas ou na lateral e tentar finalizar e pegar dois pegar três não sei vai depender do do rússio vai depender também da da mira do short aí entendeu é mas é pra é mas é pra ganhar tempo e já o pessoal também dá o beck tal o meio ali que é o que se tiver um sniper no meio fica ali também na ponte depois que eles ruxarem ali para poder pescar e vamos mostrar o outro posicionamento aqui eu vou esperar o hall de acabar porque já era duas e já 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 tá nas últimas a sujeira sujeira e agora pega tá de rifle né pronto agora o posicionamento são dois de rifle fazer um cruzado aqui também vamos para lá para mostrar aqui depois a gente vai mostrar uma salinha em salinha aberta aí na prática cadê teu short eu não pronto agora sim agora o seguinte agora aqui ó é cruzado aqui os dois aqui embaixo de rifle quando os caras entrarem aqui normalmente quando a tá roxando que eles pescaram às vezes ou não o lado de cima eles entram olhando o respawn e olha um ponte se ele não vê ninguém aqui ó em cima da caixa nem nada olhou o ponte não viu ninguém ele vai olhar o meu lado ali aí o que é que eu posso fazer eu já posso dar a cara aqui para me antecipar e a partir do momento que eu chamar atenção eu posso ficar dando a cara e tirando e o short pode dar a cara lá também já para pegar de lado entendeu é o elemento surpresa ali uma mira cruzada é dando a cara tirando aqui e dá para pegar bastante que o aí também e tem um posicionamento mais avançado aí também que o podem vir os dois aqui roxando esmoca lá no final só que tem que ser bem rápido um agacha aí o outro já já sobe ali no no e deu ruim para aí para aí 30 vezes aí pronto não já sobe aqui no respawn o cara recua tá tudo esmolcado aqui eu já posso marcar o meio aqui ó o rush e também posso marcar aqui a a o rush do ar e o short volta lá para a posição ali ó da caixa lá e sempre se comunicando a cara estou escutando dois aqui no fundo a votar lá em cima estão dois fundos a já posso escutar também o meio né ali eu posso pegar o cara que tentar ruxar no connect ali do meio também é um posicionamento bem legal é mais ousado né vai depender do do time do do teu time vai depender também do adversário é um posicionamento que pode ser testado aí e pode surpreender em um round vai que você não vai fazer sempre você não vai conseguir pegar o cara sempre lembrando que essas dicas aí você tem sempre que alternar fez uma faz a outra nunca faz a mesma posicionamento porque fica manjado e o cara já se liga do que tu vai fazer e dá ruim aí vamos tentar fazer aí na sala aberta e agora e ver o que é que dá bora lá short matei ainda tinha dado 0 para o segundo eu te segue aí vou aumentar o som fica lá já tá eu nunca te vejo ali e eu não vou nem dar a cara aqui que eu quero ver se o chato é porque é aqui não tem ninguém para marcar outras coisas aí para levar a costa mano ainda tem que estar olhando para cá né como é que como é que como é que faz para andar de ladinho mano que eu esqueci aí eu tenho aqui eu peguei dois já aqui ó tu viu o cara entrou olhando lá ponte e entrou olhando para o teu lado e quanto apareceu eu peguei ele porque já fez sequentura e mas tu tá gravando não tô sim eu peguei o fono boa eu tô olhando conecte aqui quando vinha ali mas é gg quer conecte ou quer marcar bom bora bora conecte de novo eu vou esmocar e flechar é poxa aquela aplausse o cara subiu também o face é do volta não explodiram bomba ali eu vou ai não c4 não quero ser bom jogaram a granada aqui fundo ó conecte conecte matei eu tô aqui no conecte se ruxar avisa aí que eu tô olhando o meu aqui eu já matei eu peguei outro no meio dois subindo conecte eu peguei já peguei peguei ponte cara que é foda mas pegar esse conecte aqui ó tá meio a ouvir aqui eu peguei outro bora os dois cruzado em baixo de novo que foi o primeiro né a próxima tu me dá pé aqui que eu vou subir aqui diz de álcool para tentar pegar na porta lá beleza tá aqui tá vindo aqui ó e aí cara não tem como eu que eu tava conversando eu avisei em cima da hora não tem como aqui dois cara aqui ele o cara fica perdido não sabe se a tira se mata um ou mata o outro e acaba que morre lá no pezinho né bora o bônus é o bônus mas tu como é que tu andou mais rápido que eu e aí fico ahhh tô lá tô lá nada e ele errei cara ele nem me viu sei que ele tinha me visto galera obrigado você que me assistiu até aqui não esquece de deixar o teu like aí o teu favorito marca o amigo teu aí para ele ver essas essas jogadinhas aí Tem muitas aí que são bem manjadas, a maioria Mas é de coração aí Trouxe pra ajudar vocês, pra vocês usarem forfã em beta É nóis, tamo junto Valeu aí, short, pela participação Não esquece do teu like e se inscreve Tamo junto, fui!